Sua Tchê, bandido, pega, pega É o Guilherme Prata na base agora, toma socadão Desce com seu bicetão Sacaba no pau de ladrão Envolvido, bem Que eu te avisei Tu não acredito É o Tchê, 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 Tchê Matheus Camargo É o Tchê, Matheus Camargo É os guri, e não adianta Comigo, vai pra seca no bico Sacaba o pau de bandido E se papai te perguntar Cê não tava comigo Se Luiz Tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas Julgando a vida que faz Euiz Tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas Julgando a vida que faz Euiz Tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas Julgando a vida que faz Cuidado Toda fumadona Tá no meu QG Deitada na minha cama Querendo me ver Com saudade Deitada joga Lembra de você Chapada de vulcanas Chapada de vulcanas Vai ter que sentar Vai ter que descer Tem que representar Eu vou gravar você então Eu vou gravar você então Sá na bloc do paz Senta que o cria quer mais Cola com o ouvido Que o violete é sagaz Sá na bloc do paz Senta que o cria quer mais Cola com o ouvido Vai ter que descer Matheus Camargo Vai ter que descer Vai ter que descer Tem que representar Eu vou gravar você então Sá na bloc do paz Senta que o cria quer mais Cola com o ouvido Que o violete é sagaz Vai ter que sentar Tu vai ter que descer Tem que representar Eu vou gravar você então Sá na bloc do paz Senta que o cria quer mais Cola com o ouvido Eu me duvido pra o que que é essa garra e seu amor E agora é plugueira, amostros recebido Voltei presente pra ver se me nota E eu to... DJ, 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 DJ Mateus Camargo DJ, Mateus Camargo Vitoram os animais, oh baby respeita os pais Irvegana e papiura não fuma DJ é o que ela faz O skunk é pedido mais Doha corte na garrappa de maracas Hoje é, com caliente Ensina comigo proche anota ogra to ba assim Meu voice Renata o poder dessa novia Ah, perdoa se eu te magoei Você fez de tudo, eu sei É fato, nossa noite inesquecível Eu me lembro bem dos dias que penetrei Ah, ah, quem mandou você contar pra todas Que o braço pega boladão Ah, ah, a gente é cheio de puta Matheus Camargo é os guris e não adianta Pode esplanar pra esperem que tu calma no sul da favela Porque eu caduquei, caduquei Jura, jura de pé junto que não encontrou ninguém Tá fazendo esquecer como eu te mostrei Pode esplanar pra esperem que tu calma no sul da favela Porque eu caduquei, caduquei Jura, jura de pé junto que não encontrou ninguém Pra fazer tu esquecer como eu te mostrei Pra fazer tu esquecer como eu te mostrei Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau